Informações chegaram agora que fecharam a linha do trem, tocaram fogo em pneus em cima da linha do trem, estão fechando aqui a rua, aqui no mercado, início do mercado, rua 16 de setembro, na levada. Aqui já dá para ver o fogo, realmente está em cima da linha do trem, aqui no mercado, algum protesto, ainda não sei o motivo, vamos dar uma olhada. Olha aí pessoal, em cima da linha do trem, o protesto aqui do pessoal, aqui no mercado, perto da praça, tudo parado. Obrigado. Obrigado. Valeu galera, direto para o mercado. Aleluia. Valeu. Obrigado.